Pra vocês, com todo carinho Almiçabe Ando devagar, porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz, quem sabe, só leva a certeza De que é muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flurir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando o dia Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor De ser capaz de ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flurir Vamos mais um agora Renato Teixeira Manda uma manhã de Renato Teixeira Pra vocês assim ó É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro ou de ló Desta vida Cumprida A só Sou caipira Pira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E fundo Trem Da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Na escura E fundo Trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida A custa De aventuras Descasei Inventei Insisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E fundo E fundo Trem Da minha vida Me disseram Porém Que eu viesse Aqui Pra pedir em Romaria E prece A paz Dos desaventos Como eu não Eu só queria Mostrar A mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E fundo Trem Da minha vida Sou caipira Pira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina-me na escura E fundo Trem Da minha vida Vamos agora de Raul Seixo Vamos um pouquinho mais Mais uma Mais uma Mais uma de Raul Seixo Agora pra Falar de uma galera Depois eu quero mandar uma Pro amigo meu Kidson Lá em Medicilândia Alô Kidson Vou mandar uma Bem especial pra ti Tu tem me pedido Essa música Algumas vezes E eu ainda não gravei Pra ti Um pouquinho de Relaxamento Mas eu vou fazer ela Pra ti Daqui a pouquinho Após essa música Do Raul Seixas Eu vou fazer Essa música pra ti Fica na expectativa Que vai ser uma surpresa Pra ti Que tu vai gostar muito Tenho certeza Tu sempre me pede Pra mim gravar ela pra ti Tá ok Vindo em Brasil novo Não esqueça Dá uma passadinha Na Sunplay Music E conheça As novidades E promoções Da Sunplay Music Ok Trabalhando com instrumentos De várias marcas Vários instrumentos Além de acessórios E peças de reposição Do seu instrumento É aqui na Sunplay Music É pena Que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras se movem na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Sem saber que os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi os segredos Aprendi os segredos 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem Daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu trai a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi os segredos 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Ok, pessoal Olha Infelizmente Com essa pandemia A gente está parado Nós temos um trabalho Lá em placas Inclusive O Fabrício O Fabrício Dono da São Premios Que está trabalhando Conosco lá em placas Fazendo um trabalho Muito legal A região da Transamazônica Na verdade Está fazendo um trabalho Bem legal Na música A gente está dando Uma levantada Nessa música Na região da Transamazônica Desde Altamira Pacajá Vitória do Xingu Brasil Novo Uruará Medicilândia Já com Banda de fanfarra Mais Mas já tem Um começo legal E placas Lá com banda de fanfarra Também com escola de música Onde nós temos Aula de violão De violino De teclado E de flauta Além do canto Também Que a gente tem lá Tá ok? Então placas Eu acredito que placas Está com um grupo Muito bom Com a professora Solange No canto O professor Fabrício Teclado E teoria musical O professor Marcos Dispensa comentário É um gênio da música Lá conosco Lá E eu estou lá Coordenando Essa turmada lá E trabalhando Violão Ok? Aproveitar Quero mandar um abraço Ao Paulo Em Uruará O Paulo É o Eu acho que É o meu grande espelho Ao Paulo Tem me dado muita força Apesar de eu ter começado Já um pouco Idoso Aos 40 E aos 34 anos É que eu comecei E o Marcos O Paulo Tem me dado Muita força Agora o Fabrício Também me dando Muita força Também Estamos lá Ok? Placas Queremos mandar um abraço Pessoal de placas O secretário O secretário de educação De placas Que não tem medida De esforço Para estar conosco A prefeita Também Que também Não tem medida De esforço Para estar Bancando a escola De música E a gente está Nesse trabalho É árduo Mas vale a pena Vamos mais uma De Raul Sexto Então Vamos mais uma De Raul Sexto Assim Plantei um sítio Num sertão De Piritiba Dois pés De Guataíba Caju Mangue Cajá Peguei na enxada Como pego Um cativeiro Fiz a cera E botei fogo Pra ver Como é que tá Tem abacate Ginipapa E bananeira Milho verde Macaxeira Como diz No Ceará Cebola Quento Ango Feijão E corda Vinte porco Na engorda Entregado No currar Com muita raça Fiz tudo Aqui sozinho Nem um pé De passarinho Veio a terra Semear Agora Vejam Meu cumpadre A safadeza Começou A má vadeza Todo bicho Vem pra cá Não planta O capim Não Pra boi Abana Rab Estou virado No diabo Estou retado Com você Fazendo tudo E tu fica aí parado Com essa cara de viado Que vira o caxinguele Sussuarana E o galo E o galo de madrugada Dona raposa E tu fica aí parado E tu fica aí parado Com essa cara de viado Que vira o caxinguele Não planta o capim Não é Pra boi Abana Estou virado No diabo Estou retado Com você Fazendo tudo E tu fica aí parado Com essa cara de viado Que vira o caxinguele Que vira o caxinguele Ok pessoal Eu vou fazer uma Que eu disse Que ia fazer Para o Kitson Que é para a gente Se despedir de vocês Agradecer aqui o espaço Ao Fabrício Onde a gente Vem Para fazer uma visita E geralmente Comprar algum Algum instrumento Algum acessório Alguma palheta Alguma palheta A gente tem que passar por aqui E dar uma compradinha Com o Fabrício Porque o atendimento Dele é especial Vem aqui E confira O que estou Anunciando para vocês Tá ok? Então veja só Kitson Em Medicilândia Sempre ele me pede Essa música aqui Mega senhorita Eu vou fazer para ele Fazendo um jeito diferente Que Eu gosto de fazer ela Mais ou menos assim Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem um sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça Um canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pras noites De luas Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Comigo doce Meiga senhorita Vem morar comigo Valeu pessoal Então muito obrigado Essa foi uma palhinha Que eu vim daqui Na loja Sunplay Music A passadinha aqui Aproveitei Ontem agendei Com o professor Fabrício Pra gente Fazer uma palhinha aqui E aproveitar Divulgar Divulgar então Os trabalhos Do professor Fabrício Aqui na Sunplay Music Eu dou uma passadinha Aqui em Brasil Novo E confira o que está sendo Anunciado